Senhora me desculpe, me desculpe, não foi minha intenção. Agora eu vou ter que trabalhar assim, toda suja. Onde é que você trabalha? Eu trabalho ali ó, minha casa é longe. Olha, olha a palhaça ali. Olha o tanto que tá a brega, cada dia ela se supera com essas roupas bregas dela. Não, e capaz e no final do dia ela ainda achar que o cara tava paqueirando com ela. Olha lá, olha lá, olha lá. Será? Você viu? Vai ficar fedido. Vamos lá ver. Já não tem muita coisa, agora vai ficar toda fedida? Agora que foi feito, não adianta mais você pedir desculpa. Olha, eu tô atrasada já. Calma, mas não foi minha intenção. Não, eu vou que eu tô perdendo tempo aqui. Opa, opa, opa. Onde você pensa que vai? Eu tô atrasada. Letícia, você tá tão fedida. O que que tá acontecendo com você? Lã, é porque eu esbarrei ali sem comer. Essa sua imagem já não é muito boa e você assim, desse jeito? Deixa eu ir lá que eu tô atrasada. Não, 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 não. Você tá pra onde? Você tá pensando que... Na frente do trabalho. Namorando? Toda suja. Namorando? Eu não tava. Mas você tava tomando o quê? O que que é isso? É café. Olha, ainda... Que atrevida. Agora sabe o que ela vai fazer? Vai arrumar todo nosso trabalho pra poder pagar que você acabou de me sujar. Tem muito trabalho esperando por você, sua cebosa. Desculpa. Fique quietinha aí, fique quietinha Não adianta mais não, tá? Não adianta Você falar nada, vamos lá resolver isso agora Mas olha só que situação Que dia, que dia O chefe tá ligando, o chefe tá ligando Vamos, vamos, o chefe tá ligando, vem Ai, que dia Mas, moça Por que eles lhe trataram daquela forma? Eles sempre me tratam assim Mas eles são pessoas boas Eles são veteranos Funcionários mais antigos Mas como é que você pode aceitar Um tipo de atitude dessa com você Nunca aceite ninguém fazer isso com você Mas o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada Pode sim, ai Seu cabeça é seu guia, como é que uma pessoa vai lhe maltratar Lhe humilhar e você deixa por isso mesmo? Eu sou nova nessa cidade Eu não consigo achar outro emprego Esse foi o único emprego que eu encontrei Então, tipo assim, eu tenho que aguentar isso Olha, deixa eu te falar O conselho que eu te dou, sabe qual é? Nunca deixe alguém te desfazer de seus princípios E seus valores, entendeu? Nunca se humilhe a alguém Moço, muito obrigada pelos seus conselhos Eu vou lá que eu tô muito atrasada mesmo Vamos Agora que você chega Olha, o que que você tava fazendo? Você tava demorando? Minuminense, você tava no celular ali, né? Falando ali fora Não, é porque... Ei, bonita Olha aí Você perdeu o amor do seu trabalho agora? Não tem base, amigo Você tem noção que trabalho tá difícil de conseguir, né? Olha o tanto de coisa que tem Eu vou ficar... Vai ficar o quê? Vou ficar 20 minutos mais tarde no trabalho Você vai ficar duas horas É, olha o tanto de coisa que tem pra fazer Olha Esse aqui são o meu trabalho Que eu preciso que você refaça Porque eu também não tenho paciência Você entende de hierarquia, né? Então vai refazer o meu trabalho Ah, quero duas vias de cada Põe no computador E começa agora Por favor E tem o meu também, né? Porque você me sujou toda Tem base Como que você é ridículo assim? Você perdeu noção da sua vida? Nossa, mas é... Não tem nada Faça tudo Faça tudo Trabalhando, trabalhando Senhora do almoço também, tá? Hoje você vai comer trabalhando Vamos Ah, não, não Já pra dentro Passa, passa Que coisa feia O dia hoje vai ser grande Só até ver Ai, que cansaço que eu tô Ainda bem que tem essa praça fresca Aqui em frente ao trabalho Tomara que eles não venham me perturbar Porque o dia aqui não tá acabando Que tá cheio Tem tempo pra comer Eu tenho Ainda bem que eu fiz os meus trabalhos primeiro Oi, amiga Tudo bem? Oi, meu bem Olha, você trouxe a comida Eu ia te convidar Pra ir almoçar com a gente Né, Cid? A gente tava indo almoçar ali Ô, Letícia Eu tô achando que eu fui muito duro com você Não foi? É verdade A gente veio te pedir desculpas pra você É, a gente veio te pedir desculpas A gente chamou até pra almoçar Vocês estão bem? Certeza que você está falando isso pra mim? É verdade Deixa eu ver o que você tá comendo aí, hein? O que você trouxe pro almoço? Tá com a parede, você é ótimo, hein? É, vamos ver E o trabalho? E o trabalho? É, deixa eu ver aqui Olha, eu terminei o meu que ontem eu tinha que comer Olha, que interessante E o seu de vocês já foi 30% quase concluído Ah, muito bem Mas o meu eu tinha que terminar Porque eu tinha que finalizar hoje cedo Faz assim Vai refazer Achou mesmo que a gente tava arrependida? Eu acredito Por que você tirou o intervalo de almoço Se a gente disse pra você não almoçar? É verdade Olha aí, ó Mas é que vocês estão fazendo isso comigo? Você tem tanta coisa pra fazer Nossa, você tá perdendo, viu? Que comida veio a pedida é essa que você trouxe? Que mau gosto, hein? A gente falou pra você que não era pra almoçar Que decepção, Letícia Quando que você vai aprender a obedecer? Olha só Vamos fazer o seguinte Começa catando toda essa bagunça que você fez, tá? Porque foi por causa de você que eu rasguei Eu não sou garim É, garim não Vai aprender a ser Opa, opa, opa O que é isso aqui? Olha aqui, meu Deus Por que você tá tratando ela dessa maneira? Eu não te conheço Ó, velho Você acha que você é melhor do que a gente? Olha aqui, ó Ela não fez o nosso trabalho Não passa assim com ela, não? Rebanho, irracionais Não passa assim com a menina, não? Qual o seu problema aqui, rapaz? Eu te conheço O que é que você tá fazendo aqui? Não, não, calma Chega pra lá Chega pra lá Não corte em mim não Como é que você trata mal ela desse jeito? Vocês dois É ela, ela não é ninguém E quem é vocês dois por acaso? Pra tratar ela mal? Nós somos superiores a ela Isso, e a você também Nós trabalhamos Dá licença, ó Aliás, a gente é tão superior Que você não é ninguém Ninguém? E você é alguém por acaso? Tratando os outros muito mal? Entendeu? Eu não tô tratando ninguém Porque ela não é ninguém Vamos lá, vai Vamos lá E você já viu como o emprego tá difícil, né? Então, comportadinha Vamos embora Vá, sai daqui, vá Rebanho de mal educado Vamos, amigo Vamos, amigo Calma, não fica assim não E limpa tudo, tá? Você viu o jeito que eles me tratam? Obrigada mais uma vez por... Você trabalha aqui perto? Sim Olha, moça Eu te prometo uma coisa Isso não vai ficar impune, entendeu? Temos que tomar uma providência Não vai ficar assim Eu já falei pra você Que não adianta fazer nada Esse meu emprego aqui é o único que eu tenho E eu vou ter que aguentar isso Eu fiz o meu trabalho ontem Porque eu tava lotada Eu precisava terminar hoje Eles me entupiram O trabalho deles Que é coisas que eles que têm que fazer Mas, moça Não tem nada a ver uma coisa com a outra Você não pode aceitar esse tipo de humilhação Jamais Mas eles estão mais tempo na empresa do que eu Não, não se preocupe A gente vai dar um jeito, tá bom? Pode fazer nada, não Obrigada novamente Por você viu a forma que eles estão me tratando Mas fazer o quê, né? O meu almoço Eles jogaram e tudo no chão Agora eu vou ficar o dia inteiro ainda com fome Porque eu não trouxe mais nada além disso Não, não, não Mas eu te garanto Não vai ficar assim Pode ficar tranquila Não, moça Minha única preocupação agora é meu almoço Vou ficar sem almoçar hoje Não, não Não seja por isso Vamos almoçar Vamos ali no restaurante, vamos? Não Preocupa não É só uma hora que eu tenho de almoço Inclusive já acabou E eu tenho que voltar Porque senão eu vou ter que ficar mais Quarenta minutos hoje Tá bom então, você tem certeza, né? Tenho sim, obrigada Tá bom, vou lá então Tá, tchau Cara, que situação que eu tenho que passar Todos os dias Eu tenho que aguentar Esses parceiros de trabalho Fazer isso comigo Eu não aguento mais Vou ter que passar o dia inteiro de jejum E se eu passar mal Eu tenho que refazer o meu trabalho todinho Que eles rasgou Oi Tá Olá Agora eu te ligo, tá? Como está você? Tudo bem? Tudo bem? Bom te ver hoje Eu estou melhor Muito obrigada por perguntar Que bom, hein? Inclusive Criei coragem E vou encarar os meus parceiros Realmente eu estava pensando O que você tinha me dito E eu não desejo passar por isso E se não fosse por mim Essa empresa eu não estaria até hoje Tá vendo aí? Eu que faço a minha parte E a deles Eles sempre ficam jogando Tudo pra cima de mim Mas Agora é Vai dar assim Justamente isso, garota Mandou Mandou bem Tem que ser assim mesmo, entendeu? Estou vendo você mais animada Mas Tá, sim Seu sorriso está brilhante Obrigada Continue assim, tá bom? Tá bom, tchau Ora, ora, ora Mexer no celular Não era pra você estar trabalhando Olha aqui o tanto de coisa Que tem pra você fazer Bom dia, bonitinha Como é que você está? Passou bem a noite, lembrou da gente? Acho que não Porque o cabelo está do jeito de ontem Bagace Bagace Bom dia Eu não devo satisfação com você Ah, deve Olha, mas está muito abusada Não é? Mas a gente coloca ela no lugar dela No lugar Vem aqui Olha aqui Vem aqui, benzinho Olha se cabe Não, precisa se cortar, né, querida? Cortar Prenda É isso Meu bem, olha só Eu trouxe essa lista aqui Muitas comissões pra mim, tá? Isso Que é o montário Olha o montário Eu não fico perdendo tempo No salão, não Eu fico trabalhando Estudando Pra me entregar o meu melhor Olha Ela trabalhando E o tanto que está abusada É o pior, minha querida Olha só, deixa eu falar Presta atenção Quando um burro relincha O outro baixa o ralo Exatamente Então, olha aqui Essa é a minha lista de clientes Que você vai ligar Virando as costas pra gente Se de delay Hoje ela lava banheiro Com a cara Olha aqui A gente está falando com você Para de fazer isso comigo Eu não vou fazer nada mais Que vocês estão pedindo Olha, eu preciso ser livre Para os meus clientes Para ajudar o horário Que eu preciso vender Ganhar muita comissão Enquanto você fica aí E continua Cadê a submissão dessa casa? Pobre! Porque nós somos seus supervisores Exatamente Eu não estou entendendo Virando as costas pra gente Baby, trava de trabalhar Não, não vou fazer mais nada Um, dois, um, dois Você está querendo ser mandada embora? Eu estou farta Eu estou farta do que vocês Eu não sou piada do que vocês Eu estou farta De ter que olhar pra sua cara Tudo isso aqui Vamos fazer o seguinte? Vamos, bem Vamos, Sheila A empresa está crescendo Por causa de mim Porque se não for Se fosse por mim Fazendo isso aqui tudo Você parece uma boa Você não estaria ganhando Esse salário bom Que vocês ganham Porque a gente É a cara da empresa Ai, eu quero ver então Eu parar de fazer isso aqui Vamos arrumar outra pessoa? Vamos Vamos arrumar Outra pessoa Então arruma Eu quero ver outra pessoa Fazer o que eu faço Eu aguento Tá o jovem Vocês dois Que vocês dois Só sabem enjoar E não fazer nada Vocês só sabem falar Falar, mandar A única coisa que vocês Sabem fazer E você Tava lá no salão E cadê que trabalho? Nada Cuidando do meu cabelo Nós precisamos nos apresentar bem Já você não apresenta nada Eu não estou aqui Para concurso de beleza Não Eu estou aqui Para fazer o que eu faço de melhor Contabilizar As finanças da empresa Ótimo Eu não aguento mais Passar por essa humilhação Eu não mereço isso Eu sei do meu potencial Da minha competência E outra Eu vou reportar É tudo para o chefe É agora mesmo O chefe daqui sou eu É nós dois Eu vou encaminhar um e-mail Para ele Eu vou resolver isso Você não vai encaminhar nada Calma pessoal Calma O que você está fazendo aqui Não vai precisar Tá bom dona Letícia Quem é o senhor mesmo? Pode deixar aqui Eu sou a Luís de Coelho Eu sou a Luís de Coelho Um dos acionistas aqui Dessa empresa Entendeu? Meu irmão está viajando E mandou que eu viesse Dar uma olhadinha aqui Ah você que é o irmão Que nós estávamos aguardando? Sim Passa no RH E por favor Suma daqui Tá bom? Eita Vocês tudo mal caráter Não soube Que mal caráter? Exatamente A gente trata ela Como uma princesa Olha Olha que gracinha Quer um café? Deixa eu te falar Quer um café? Chega Chega Só quem trabalha aqui Ela observa bem Entendeu? Vocês dois Vocês dois só fazem Mal tratar o colega É porque a gente É a cara da empresa Nós estamos ali Representando a empresa De frente Nós estamos sempre Atendendo o cliente Nós trazemos o cliente Deixa eu te falar Amigo Aqui não precisamos De pessoas Tipo atores Que nem vocês Precisamos de pessoas Que vistam a camisa Da empresa Tá entendido? Por favor Se retire da minha empresa Saia Vocês estão demitidos Tá bom? A gente vai conversar Com o dono Quando ele chegar Vamos Me dá minhas clientes Solta Me dá minhas clientes Segurança Se retire Antes que eu chame Segurança Dona Letícia Me desculpe Pelo ocorrido Que você sabe Como assim? Eu não estou entendendo nada Eu desabafei com você Eu nunca imaginava Que você estaria Nesse tipo Eu estou sem entender nada Não, não, não Pare A senhora está muito nervosa Realmente eu não me dirigi Que eu era dono da empresa Junto com o meu irmão Porque Você me disse Eu queria fazer uma surpresa Eu queria saber Como é que anda Aqui o funcionário Se está tudo ok Entendeu? Mas infelizmente Vi que aqueles dois lá Não servem para trabalhar aqui Mas enfim Deixa isso para lá Já estão demitidos Já foram embora E a senhora se acalve-se Vamos sair para comemorar A senhora a partir de hoje Vai ser a nova gerente daqui Tá bom? O que a senhora acha? A senhora aceita o convite? Claro, claro que eu aceito Eu estou muito feliz Hum, meus parabéns então Tá bom? Vamos sair para comemorar Chama os outros colegas ali Vamos Calma Coloca isso aí Deixa aí A senhora está muito tensa Vamos Vamos Obrigado 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 Obrigado